Música Bem que pessoal, aqui é o seu dia vindo a mais um vídeo, pois é desta vez de FIFA Ultimate Magic do canal Amigos, mais um episódio rumo ao topo do futebol mundial e arredores Amigos, hoje eu trago-vos o quê? Um novo vídeo de draft, volta ao canal em força Amigos, vamos ver se não nos volta a acontecer aquelas cenas situais nesses que nos aconteceu Eu acho que isso já está resolvido, o segundo EA está Vamos testar, não é? Amigos, lembrando que o último draft, o Zilz estava a ganhar por 3-1 Entretanto o meu adversário fez desconecte, fez lá as suas manobras E arranjou uma maneira de que o Zilz perdeu o jogo e ele acabou por ganhar Quando foi ele que forçou o desconecte Amigos, espero que isso não aconteça, o Zilz vai fazer nova tentativa Mas se de facto voltar a acontecer uma situação dessas Dificilmente irei trazer draft Só mesmo quando a EA garantir que isso já não vai acontecer Faz sentido, sei lá, deixem vocês nos comentários o que é que vocês acham Se isso tem acontecido, se não, qual é a probabilidade disso acontecer ao Zilz, amigos Neste episódio, o Zilz vai apenas escolher a equipa, ok? E nos episódios restantes, veremos nós até à final Vamos ter então 4 episódios, um na formação E mais 3 jogos ou mais 4 jogos Acho que são 5 no total Escolha de equipa e um jogo por cada vídeo Já sabem que o Zilz gostava muito de vos trazer E há muita gente que dizia E Zilz, por que é que tu não fazes um draft E apenas num canal? Muitos youtubers fazem apenas a escolha de equipa Os jogos todos E apenas um vídeo Por que é que não fazes isso? E vocês devem pensar Amigos, eu quem me der a mim ter tempo Só para fazer equipa Para poder trazer um vídeo hoje, ok? Amigos, o tempo O Zilz não faz apenas YouTube Eu percebo que há novos Ou há subscritores sempre a chegar ao canal E ainda bem É sinal que o canal está vivo E estão sempre novos inscritos a chegar ao canal, amigos Mas vocês não conhecem a vida que o Zilz tem Eu não tenho uma vida super complicada Super ocupada Mas tenho ocupada o suficiente Ou ocupada de maneira Que não consiga fazer certas e denominadas coisas Que se calhar outros youtubers fazem Que vocês veem Não quer dizer que só por os outros conseguirem fazer Ou arranjar maneiras de fazer Não quer dizer que o Zilz tenha que fazer, amigos Eu não quero estar aqui a fugir ao assunto do vídeo Mas é de facto Às vezes fico triste Fico triste, amigos Triste porque O Zilz faz o que pode E mesmo assim Há sempre só para conseguir E para tentar mandar abaixo Mas pronto Mandar abaixo Ao final de abaixo Eu não ganho, não consegui Porque eu sei que a opinião É de um, dois, três, quatro, cinco E isso é mínima É mínima lista É uma opinião Que não faz grandes comoções, sinceramente Agora Mas eu gostava Ao menos em tendência Aqueles que têm problemas Ou dificuldades a entender De uma vez por todas O que faz Se o faz É porque só tem o tempo Para fazer isto, amigos Claro que o tempo é sempre muito relativo E nós temos conversas Que podemos também fazer mais Ok Amigos Foquem-se, foquem-se Vamos lá embora Para mais um episódio épico Escolher aqui uma equipa Uma taticazinha Que o Zilz vai estar por esta Não é uma tática que eu gosto muito Mas Tendo em conta as minhas opções Vai ser a 4-1-2-1-2 Não a 4-3-3 Amigos já sabem também E aqui a começar logo De melhor maneira E com 5 cartas top O Zilz vai fazer a escolha Que eu Achar melhor Muitos de vocês Não vão estar de acordo Com algumas das coisas Que o Zilz vai fazer Amigos Mas é mesmo assim O Zilz tem que optar E aqui não tenho tanto tempo Para pensar com vocês em casa Quando estão a ver o vídeo Em casa ou na rua Onde estejam Amigos Eu Por Natureza de situações Motherfacts Encrepentes Ronaldo É o meu Capitão E já temos então O capitão Da seleção portuguesa Aqui para a frente Vamos lá então Escolher aqui os outros Belhotes E ver o que é que sai Então aqui a escolher Os jogadores Quem é que vai fazer Oh my god Eu queria experimentar tanto Este Gabriel Jesus Amigos Higuaín Abumayang Sturridge Gabriel Jesus Ibramovic Amigos É certo que nenhum destes Faz química com É certo que nenhum destes Faz química com Ronaldo Muitos de vocês Escolheriam Higuaín Abumayang Sturridge Ou Ibramovic Mas o Zilz vai testar E não só porque Andámos à procura De Gabriel Jesus O Zilz está Seriamente a pensar Contratar Gabriel Jesus Para a sua equipa Não vou Desaproveitar esta oportunidade E tentar Perceber o que é que Gabriel Jesus Pode então oferecer Amigos Gabriel Jesus Teve uma lesão grave E vai estar Fora mais ou menos A volta de 3 meses A carta vai Ou está a descer Bastante Para aqueles que querem Comprar É uma boa oportunidade Principalmente a carta Amigos Vamos lá então Continuar aqui A construir equipa A química Para já não Uma cena que nos Favorece Mas o Zilz vai Tentar se virar Aqui para o lado Inglês E atenção Muito interessante Lacazette E Diego Costa Amigos Lembrando a vocês Que o Zilz já foi Muito feliz Com o Diego Costa Se é que me entendem Apesar que Remy Que é da Premier League E também A Diego Costa Da casa É também Uma excelente opção Mas vocês Vão apetar aqui Pelo Espanhol Brasileiro Espanhol Vamos lá Aqui para o Cam Saranoglu Luiz Alberto Ziex E Zabadede Zabazazabede E bueno Amigos Não temos assim Grandes opções Sinceramente Qualquer um destes Não serve para o que Nós queremos Este é pela química Até não Porque ele é do Fulham Nem Fulham É da 2ª divisão Por isso vocês Vão escolher aqui Saranoglu Pela qualidade Apesar daqueles E é que também Não sei nada mal Vamos lá ver Se eles têm aqui Outras alternativas Vamos lá Escrever então Mais um médio centro Para a nossa equipa Schweinsteiger Koke Ozia Cup Kante Sou muito suspeito A escolher Kante Mas é uma besta Se eles têm Que Temos Ramsey Que faz química Muito bem Mas temos aqui Tony Kroos Que me dá a química Com o Ronaldo E é capaz De ser uma boa opção Apesar de a sua velocidade Não ser grande Vamos ficar com o Kroos Nem que seja pela química Não sei se vou mesmo Ficar depois com o Kroos No 11 Mas é uma opção Que nós temos aqui Uma vertente de química Ok Turalán Casemiro William Carvalho Luiz Está a ver Schneiderlin Schneiderlin Da aqui do Manchester Schneiderlin Que já está no Everton Lá está Casemiro Poderia ser Ou poderá ser Uma excelente escolha Não sei amigos O que vos digam Mas eu vou optar Se calhar esta tripla Ronaldo Do Kroos E Casemiro Poderão fazer parte De uma lateral Da minha equipa Vamos ver Vamos ver Amigos Vamos ver Porque a outra opção Se fosse uma carta Muito forte Ali em inglês Amigos Se é que me entendem Se eles iriam escolher Com certeza Agora é que me lixei E agora é que me lixei Agora sai Gibbs E sai Baines Sai Baines E vocês vão ter que optar Por Baines Para a defesa esquerda Vamos ver como é Vamos dar a volta A esta situação Amigos Temos que ver Se vocês conseguem Tratar aqui Raids Sai o Saco Sai outra ali A espanhola O Ruiz Não só pelo Pelo campeonato O campeonato também É um inglês Com o Morehead Mas a nacionalidade Francesa Pode facilitar a química Com outros jogadores Ou não Evidentemente tudo Saco é um excelente Central Também Apesar do Sous Custar mais do Raid Vamos lá ver aqui O que é que temos aqui Godin Meu Deus Meu Deus Será que podemos fazer Lá do espanhol Liga espanhola Metade inglês Metade espanhol Lá está Essa variante Que o Sous Estava aqui A precaver Se parece que é isso mesmo Amigos Godin Do Group Stage É uma grande carta Ai agora De fazer direito Jesus Amigos O que é isto Oh meu Qual deles o pior Bem vamos ficar com o francês Pulo sim Pulo ou não Avento química É mais fácil A fazer com o francês Que é França Este meus amigos Guarda-redes Andanovic Areloa Francês Suazic Joga no Mónaco Andanovic Este não vai fazer química Com ninguém Amigos Mas é um guarda-redes Do Camandro Não sei o que vos diga Não sei se fico com a Areola Pela química Com Sacó Lá está a França Aqui a encaixar Com o meu Vou ficar com Andanovic Vou arriscar Amigos Vai ter que ser um guarda-redes Liga espanhola Liga inglesa Certamente A seguir Vou arriscar A minha ideia amigos Já 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 Assim com os jogadores Que nós temos Sei lá Sei lá Sei lá É mais ou menos isto Amigos Mais ou menos isto Que o Silcio Poderá Querer fazer Mais ou menos isto Exatamente Não é muita coisa Não é o ideal Amigos Ok Ok Se calhar o Silcio Com há outras escolhas Mas amigos Não se esqueçam que o Silcio É uma carta após carta Depois de escolher Já não dá para voltar atrás Se desse para voltar Nós se calhar Fazer algumas alterações E vocês estão a ver o vídeo Depois das escolhas Que serem feitas É complicado Amigos É complicado Vamos tentar Com as escolhas do Silcio Fazer a melhor equipa possível Para conseguir irmos longe Com mais química Com menos equírica Com mais ou menos equipa Amigos Isto é o que é importante E vocês estarem aí Deixarem o vosso apoio Likezão Portar com os vossos amigos Estamos juntos Amigos Estamos juntos Para aqueles que gostam Realmente dos vídeos do Silcio Schmeichel Marquette E Patricio Kivrak E Sommer Temos aqui duas opções Ou então Não Ou então temos uma Schmeichel Pelo lado inglês Amigos Pelo lado inglês Vou escolher Schmeichel E por exemplo Aqui faz logo grande química Aqui com o francês Vamos ver Vamos ver o que é que o Silcio Vai fazer Não sei Provavelmente já não vamos ter Mais opções de guarda-redes Normalmente é só duas tiradas E aqui não sai nada Amigos Nada 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 Bem Vamos pedir este do Sanderland Pelo sim Pelo não Pela química Vamos ver O Mocodinho nunca vai ficar no banco Não faz muito sentido E atenção Liga espanhola Liga inglesa O que é que nós temos aqui O que é que nós temos aqui O que é que nós temos aqui E temos o Colman Que é um irlandês Que não faz química com ninguém Do lado direito Meu Deus amigos O que é que eu faço Isto está muito complexo Amigos Vocês certamente estão a ver coisas Que o Silcio não está Eu peço-vos desculpa E hoje também não é um dia O Silcio também não está muito bem Amigos Não está muito bem Não quero transmitir Ou desculpar O que é que seja Amigos Mas de facto Não ando nos meus dias Não sei se vocês têm se apercebido ou não But But anyway Estamos cá E Há coisas piores Williams 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 Deixa-me lá devagar Não sei sinceramente O que é que é de escolher Qualquer um que vai escolher Vou fazer porcaria Porque vocês Certamente escolheriam melhor É certo que o Mathieu Também fazia química Com a defesa francês Que eu tenho ali Agora nós não podemos Focar só na química Amigos Nós não podemos Focar na química De todo Porque se nós focarmos só na química Nós vamos ficar com uma equipa de bosta Eu prefiro ter metade 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 Esta decisão vai-me custar Vai-me custar muito a química Provavelmente Vou-te ter o colo Que se deixe Porque já na hora da reza É mesmo só pela química Que é muito E se eu também não Não quero Sofrer muitos rematos Vamos apostar na química Aí no No Schmeichel Herrera Jace Costique André E Renato Sanchez Atenção Que Renato Amigos É uma besta E faz falta A qualquer equipa Neste FIFA Herrera É espanhol Joga na liga inglesa É interessante Mas também Não faço química Aqui com ninguém Temos aqui Três jogadores Que não interessam E temos Renato Herrera Ou Renato Herrera Para fazer química Com quem Nunca vou tirar Croce Para Herrera Nunca vou tirar Nenhum dos outros médios Por isso Vou ficar com o Renato Nem que seja para o banco Amigos Para entrar na segunda parte Pode fazer um grande Jeitaço E ele faz com que Com o Ronaldo Também é uma Valência Amigos Vamos lá Embora aqui Mais uma escolha Temos o Davies Do Southampton Temos este melhor Que é do Da liga 1, 2, 3 Pois o Almeria Não é da primeira divisão Temos o Do Coré Mais um defesa central E francês O que é que eu faço O que é que eu faço Ah isto é médio e centro São os dois médios centros São os dois médios centros O que é que tu vais fazer Vou escolher Do Coré Tanto um como o outro Não me dão assim Grandes opções William F Oh my god Temos também o Wildback Também é uma boa opção Para frente de ataque Mas eu não tenho Ou não tenho Ou não tenho Não tenho lugar Para pôr o William Supostamente Se não olharmos Para a posição do William Se ele fosse de facto Médio ofensivo Se nós darmos só para o William Sem posição O William era capaz De jogar nas costas Do avançado E fazer um grande jogo Agora eu não sei Amigos Sinceramente não sei O que é que vou fazer O que é que não vou Eu 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 consigo ter aqui Sem de química Amigos Vocês sabem Que vocês conseguem fazer Sem de química Mas é sem o Ronaldo É sem tudo Temos este do Atlético Que faz química Amigos Não está fácil Vamos ver o que é que Sai aí mais para frente Para dar mais opções Depois vocês vão ir pensar O que é que é isto Amigos O que é que é isto Agora é que me saem estas cartas Amigos Não há grandes hipóteses Nem Neymar Messi Amigos Oh God Daniel Alves Não me faz química Com o Godinho Não me faz química Com o Kroos Não me faz química Com ninguém Eu vou ter que Skippar o Daniel Alves Amigos Eu vou ter que skippar Eu vou ter que escolher Vou ter que skippar Também o Sanchez Eu vou ter que escolher O Messi Ou o Neymar E agora Vocês perguntam O Silvio Onde é que vais meter Um destes dois Não faço ideia Não faço ideia Eu vou ter que escolher O Messi Ai amigos Não sei Amigos O Silvio vai fazer a escolha Vocês depois deixem nos comentários Com a escolha Que maluco O Silvio está a fazer Hoje não está a correr bem Amigos Oh my God Se eu pudesse Pedir a ajuda do público Era hoje Walker E F Debussy Outro fez a direito Maxwell Marquinhos Já fazia química Com o Agora que me saem O Marquinhos Amigos Isto é muito injusto É muito injusto Já fazia química Com o Daniel Alves É incrível Vou escolher o Walker Vou escolher o Walker Amigos Cagar no Coleman Porque neste momento Fica com a melhor defesa direita do jogo Só por isso Só por isso Meu Deus Mais defesas direitos Isto é inacreditável É inacreditável Escolher aquele só porque sim Mais defesas direitos Não mas Oh my God É inacreditável Mota Di Maria Bale Coutinho Amigos Amo-se o Bale Messi Quando eu tenho táticas 4-3-3 Nunca saem estes jogadores Quando eu tenho táticas Com dois avançados E um médio ofensivo É que me sai Coutinho Encaixa aqui na perfeição Di Maria Um excelente jogador Mota Eu vou ter que escolher Coutinho Amigos Vai fazer a química Ali Na perfeição E vai fazer a química Também com Com o Casemiro Amigos Vai ter que ser Vou ter que Skipar o Bale E desculpem Mas também já tenho Messi Já tenho muitas opções E Depois vão acabar Por não jogar A maior parte Dos jogadores Amigos Dá para fazer aqui Uma equipa Da linha inglesa Só Meu Deus E agora não vai ser Nada de jeito O Silvio vai escolher Nem da liga Nem de nada Nacionalidade Ok Vou escolher este francês Só porque é francês Para a Loise Porque poderá aqui Dar mais opções Calhar em termos defensivos Não sei amigos Olhem para esta equipe O Silvio não vai pensar muito Vou olhar E pensar sim Depois de ver os vossos comentários O que é que vai ser Com esta fruta Com este suminho Aliás Com este suminho Desta fruta toda Tanto jogador de qualidade Amigos Mas que a química Não bate muito certo É verdade Vamos lá Só aqui escolher o treinador Só aqui escolher o treinador Amigos I Tragon Cocamã Alberto Torrillo Superliga Santander La Liga Santander Isto é a liga Se não estou a erro Liga inglese Ou liga espanhola E é o mais perto Que a gente tem FL League One Não não Acho que vai sentir Que seja este Amigos Não sei Amigos Fica para vocês Fica para vocês Descompliquem-me Este draft Façam aí A melhor equipa e a melhor equipa que vocês meterem com mais likes, com mais comentários com mais gente ou mais gente a carregar na mesma equipa, com vários comentários da mesma equipa, para fazerem. Temos aqui parece 81 de química, 84, mas isto não é real, amigos, nada tem a ver com a realidade depois do Silvio, porque não fiz alterações do banco para a frente e tal e tal, há muita coisa que dá para mudar, vamos subir a química porventura até podemos subir então o overall da equipa e vai dar muito mais que 165 de squad rating, ok amigos? espero que tenham gostado, likezão, partilhe com os vossos amigos e muito importante esta dica, então para o Silvio trazer o próximo episódio de Draft próximo vídeo de Draft, quando atingimos uns 1000 likes neste vídeo, irá ser provavelmente no dia a seguir, o primeiro jogo com a equipa que mais vocês pedirem, ok amigos? Já sabem que isso é você, não tem graça nenhuma, até ao próximo e fui!